Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vem, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal X Notícias até o fim, em 2046 de hoje. Terça-feira, 31 de julho, em 2012, vamos ao manifesto. Filhos de mulher morta de 60, ela que ia que a gente possui. Exclusivo, bons até uns, para cerca de 2 bilhões estadual, rio, pagamento, 620 reais. No ano de 2012, o Cacielo cai na piscina e buscou o olho. Grébios camineiros, leguinhos e verduras mais caros. Doadora de uma sanção, um socorrado, de 27 anos, achada, enterrada em quintal. Polícia, busca café. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber de alguma notícia, de 7 do dia. Qualquer notícia, ou melhor, e com a piada do dia. Os preços do Jornal André Amorim, está lá, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com.br E o site www.cagbrasil.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A mulher e a traição Na década de 70, se a mulher descobrisse uma traição, ela perdoava e cuidava do marido. Ainda mais de medo de ser abandonada. Na década de 80, se a mulher descobrisse uma traição, juntava as próprias coisas na mala e ia embora. Na década de 90, se a mulher descobrisse uma traição, juntava as coisas do marido na mala e o mandava embora. Hoje, a mulher moderna, quando descobrisse uma traição, junta o marido em pedaços na mala e o joga fora. Vide aquele caso do homem da IOC que foi assassinado. Eita, ferro. Ninguém merece, né? As notícias, por favor. Rádio Refor, a maior Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bônus apenas para servidores do governo estadual. Rio paga banho de 622 reais, exclusivo. O PASEP e seu rendimento entram no contra-cheque de agosto dos funcionários da Ativa que têm direito. Valor será depositado a partir de 4 de setembro. Ano passado, 120 mil pessoas recebem o benefício. Detais na página 23 do dia. Na página 26 da Sessão País, Mulheres Cachoeira, a CPI é detida por tentar subornar a juiz. Na página 47 da Cunha de Regina Rito, Jorginho acredita que Ina armou sequestrem a vida do Brasil. Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro, ela queria que a gente fosse feliz. Filho de mulher morta, energia mãe no enterro. Motorista de ônibus pode perder a carteira. Idosa achada enterrada em quintal. Polícia busca caseiro. Moradora de mansão em São Corrado, Alfa Dias Killing, de 77 anos, estava sumida desde sexta-feira. Joias, bicicletas, frigobar, roubados. Detais na página 3 do dia. Nas páginas 4 e 5 da Sessão Rio de Janeiro, paralisação. Aulas devem invadir 2013. IUNI Rio planeja cancelar semestre. Produtor de latino é agredido em Minas Gerais. Apontar uma arma para a gente. Detais na página 27 da Sessão País. Greve. Legunhos e verduras mais caros. Caminhoneiros pararam escravos em todo o país, como a Via Dutra em Barra Mansa. Preços de produtos, como batata e tomate, já subiram. Detais na página 20 do dia. Na Sessão de AD, nas páginas 40 e 41, jornalistas cometem gafes, xingam e até choram de emoção com as Olimpíadas. Na página 36, na Sessão Ataque, musas que se apresentam nos intervalos dos jogos de vôlei, de praia roubam a cena e garantem arquibancadas lotadas. Ainda a Sessão Ataque, na página 33, no ano de 2012. Seracielo cai na piscina em busca do ouro. Esperança de medalha para o Brasil, Sessão começa a disputar hoje em 100 metros livre. E agora, as notícias do site Bovo Chico. Bom, vamos lá. Katy Perry chega deslumbrante a pré-estreia de seu filme, O Rio. Exibição de filmes sobre o cantor atrai famosos e fãs da cinema. A pré-estreia do filme de Katy Perry, no Rio de Janeiro, atrai diversos famosos. A cantora norte-americana chegou em vestido deslumbrante no cinéculo dos lagunas no sul do Rio de Janeiro, colocando frenesia entre os fãs que a aguardavam do lado externo do local. Fabiola Sandra, Ana Carolina Alanes, Agatha de Avenida Brasil e Mel Maia, a retinha da minha novela, foram algumas das celebridades presenças na chegada de Katy para a pré-estreia de Part of Me 3D. Katy e sua equipe estão hospedados no refinado até o fazão em Ipanema, o preferido dos atos internacionais atualmente. O documentário Katy Perry Part of Me é dirigido por Nanette Bernstein e conta com imagens em 3D captadas durante a turnê da cantora, inclusive seus shows realizados no Brasil no final do ano passado. Em recente entrevista ao Fantástico, ela falou sobre a importância dos shows no Brasil e sua turnê. O Brasil teve um papel muito importante na minha turnê. Foi para lá quase no final da excursão, com o cansaço já aparecendo. Aí teve este momento em que eu estava em palco, a plateia do nada começou a gritar Katy, eu te amo! Eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu me senti muito confortável. E é isso que eu saio precisando, afirmou. A cantora explica que seu filme foi inspirado em Na Cama com Madonna, feito em 1991, onde a diva pop revelou-me imenso vulnerável e de uma grande estrela. Ainda no assunto de Katy Perry, fãs de Katy Perry se divertem com o Luciano Hulk no Rio. O apresentador da Globo usou um megafone para falar com elas. Quando Luciano Hulk gosta sempre de uma diversão quando se trata de um artista internacional, ele correu para a frente da porta do hotel em que está hospedada a cantora Katy Perry em Ipanema Nosso do Rio de Janeiro e se divertiu com as fãs da cantora americana. Com o megafone, ele se falava com todos os meninos que cercavam a porta e gritavam ansiosos para a chegada da artista. O apresentador do Caldeirinho do Hulk, da Globo, também levou três torsas colunidas para fazer uma gincana com as pessoas que estavam ali e que imploravam para participar. Do alto de uma sacada, Benício Joaquim, filho de Luciano Hulk, ficaram assistindo a bagunça que o pai estava fazendo. Kate desembarcou na capital fluminense anteontem, domingo, e permanece até hoje, terça-feira, dia 31, divulgando seu documentário Part of Me, que narra a história ou a trajetória de sua carreira e vida pessoal através de imagens dos bastidores e do seu arquivo pessoal. Fãs de Katy Perry se divertem com o Luciano Hulk no Rio. Outra notícia da Katy Perry. Katy Perry esnova a Lucy Lohan em festa. A atriz tentou tirar uma foto com a cantora. Enquanto algumas cantoras adoram a polêmica Lindsay Lohan como Lady Gaga, que até fez uma festinha em um hotel com a atriz, outras artistas não toleram muito em show de vida da estrela de Liz and Dick. Segundo informações do jornal britânico The Sun, Katy Perry não teria sido muito receptiva com Lindsay Lohan durante uma festa em que elas se encontraram na Califórnia. A comemoração era do estilista Johnny Uyek. Johnny Uyek. De acordo com uma fonte, Katy Perry pediu aos amigos para fazer com que Lindsay Lohan ficasse longe dela. Lindsay seguiu Katy por onde ela ia para tentar tirar uma foto. Katy ainda disse aos amigos para manter a atriz longe, pois ela estava agindo muito estranho. Contou. Então tá, né? Agora mudando de assunto. Na Record, Ana Paula Padrão toca as bolas ao vivo e diz estar no Jornal da Globo. A Globo... A arte... A... A Paula Padrão saiu da Globo, mas a Globo não saiu dela. Jornalista confundiu o Jornal da Record com o Jornal da Globo. Ana Paula Padrão deixou a bancada do Jornal da Globo há sete anos, mas em lápis arrepentindo e rendeu uma saia justa na bancada do Jornal da Record. O diz-lhes aconteceu enquanto Ana Paula diante de Londres em coelho jornalístico do casal. Após apresentar uma matéria sobre a abertura da Olimpíada de Londres, a jornalista soltou sem querer a frase Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo de dentro do Jornal da Globo de Londres. Em seguida, ela percebeu o erro ou ser avisada pelo ponto eletrônico que ela corrigiu o erro dizendo De dentro do Jornal da Globo de Londres este é o Jornal da Record. Essa não é a primeira vez que Ana Paula Padrão cita a Rede Globo na Rede Record. Em junho de 2011 ela se confundiu e disse que estava apresentando o Jornal Nacional quando na verdade estava no ar pelo Jornal da Record. Imediatamente o assunto veio o hit das redes sociais e foi para um trending topic do Twitter com um dos mais comentados no Brasil. Eita! E agora a última do Jornal André E a última do Jornal André um jornal cheio de notícias até o fim. Isabelle Drulense pede intoxicação alimentar. A atriz já voltou ao trabalho. Isabelle Grunin passou em susto na última sexta-feira dia 6. A atriz de cheias de charme da Globo foi diagnosticada com intoxicação alimentar e teve de passar alguma... quer dizer, na última sexta não, né? Na sexta-feira dia 6. A atriz de cheias de charme da Globo foi diagnosticada com intoxicação alimentar e teve de passar algumas horas em um hospital aqui do Rio de Janeiro em observação médica. Já no final de semana a atriz se ocupeou está pronta para voltar ao trabalho. O problema de saúde não atrapalhou as gravações da novela. Na terça-feira dia 10 Isabelle esteve no Projac gravando suas cenas para a novela cheias de chá. A novela foi sempre entreguetes. Muito obrigado por acompanhar a audiência do Jornal Incambio 1 edição 2046 de hoje terça-feira 26 de junho de 2012 fica por aqui os perfeitos para vocês e forte abraço e até amanhã na descrição. Tchau pessoal a gente se vê o melhor dia da família da série da série a coletora já está contigo assim é Alapai 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 A CIDADE NO BRASIL